Ainda lembro com saudade daquele perfeijo A gente se abraçando com tanto desejo Aquela calma grande, mas sem cobertor A gente suadinha me fazendo amor Aquela calma grande, mas sem cobertor A gente suadinha me fazendo amor A gente saudade na casa, eu já devia manguer Eu tô acabado sem você comigo Me manda aquela música que você gosta Do Eduardo Costa que eu vou ouvir comigo Me manda aquela música que você gosta Do Eduardo Costa que eu vou ouvir comigo Mas eu estou no bar, eu tô perfeito A gente saudade dela, se ela não liga Eu vou me enganar Vou acabar morrendo, mas eu tô no bar Eu tô perfeito Nossa, ela não liga Nossa, ela não liga Eu vou me enganar Vou acabar morrendo Liga, borracha Liga Dá só um toque pra mim Mostra que sentiu saudades Que ainda mais eu sou dele Me liga Me liga Dá só um toque pra mim Mostra que sentiu saudades Que ainda mais eu sou dele